Olá, eu sou o Menel2007 e sejam bem-vindos a mais um vídeo, o meu primeiro vídeo sobre Final Fantasy Freddy's. Não é costume, mas vai começar a ser eu fazer vídeos de Final Fantasy Freddy's, porque está prestes a sair um novo jogo e eu quero que esta seja a minha chance final de fazer uma série num dos jogos do FNAF. Mas eu estou aqui para falar sobre esta imagem que saiu, veio hoje, acho eu, pode ter saído ontem, não sei, eu estou um bocado atrasado, como sempre, portanto, eu sou pontual, só que eu fico atrasado nos vídeos, mas esta imagem é um novo animatrônico nunca antes visto, então é um teaser, foi uma coisa completamente nova e eu quero falar sobre ele. Como podem ver, ele é muito estiloso, ele tem este fato super fixe, penteado, pronto. E ele tem esta, ele tem uma boca de crocodilo, esta boca, quando se foi pela primeira vez, parece o Foxy, eu também achei que era o Foxy, mas depois eu fui mais para baixo, ele tem uma cauda de reptil, eu acho, eu acho que ela é ou um crocodilo ou um jacaré, ou o que quer que seja, eu não vou conseguir distinguir, obviamente, porque eu já não consigo distinguir um jacaré de um crocodilo na vida real, portanto, vai ser um um bocado, pronto. E também, as palavras jam, aqui atras, porque ele está aqui com a guitarra, obviamente. E, bom, este tipo, este personagem, acho que vai ser um dos animatrónicos importantes, para ele ter o seu próprio póster assim, eu sei que ele provavelmente só tem um póster para si próprio e só porque é novo, mas para ele não ser um animatrónico, se ele fosse um dos animatrónicos básicos, ele provavelmente estaria no outro póster que nós tivemos antes. Mas, é, o nome dele, supostamente, é Montgomery, eu acho que foi isso que o Scott cedeu, foi esse o nome que o Scott lhe deu. E eu quero falar-se uma coisa aqui. Estou a ver estas crianças todas, com os palitos que abriram, eu não me lê, não sei como é que se diz, mas pronto. Então, estou a ver esta criança aqui. Esta aqui, com o cabelo encaraculado. Esta é a única criança aqui que tem algum tipo de detalhe e que não, e que tem, pronto, e que não é de só uma silhueta. Ela tem, é a única em que dá para ver bem o penteado. Os outros são só, parecem só tipo palmas palitos, quase, são mais gordos. Pronto. Esta, ela tem, ela foi mais detalhada do que os outros, que me faz achar que ela vai ser mais importante. Que ela vai ser importante para a história. Porque se eles te deram ao trabalho de detalhar só esta personagem, ela vai ter alguma participação. Agora, a minha teoria. Como nós já sabemos todos, esta pizaria, este jogo passa-se nos anos 80. Portanto, mas é outra pizaria, portanto, isto quer dizer que nós temos três pizarias nos anos 80. Temos o Fredbear's Family Diner do FNAF 4, esta pizaria, e depois a pizaria do FNAF 2. Três pizarias nos anos 80, o que é um bocado demais, na minha opinião, mas pronto. Isto quer dizer que, se calhar, vamos ver o William Afton neste jogo. Tipo, o próprio William Afton não é, não em forma de Purple Guy, como vemos nos minijogos, nem em forma de Springtrap. Tipo, no FNAF 3, 6, 5. Não, não era no 5, esquece, pronto. Mas nós vamos vê-lo, mesmo. Em vez de usarmos o Michael Afton e falarmos sobre o William Afton, muitas vezes, não. Eu acho que nós vamos mesmo ver o Afton, e vamos, e se calhar, até o vamos, se calhar, conhecer e vamos falar com ele. Algo me diz que isto é capaz de acontecer neste jogo. E eu gosto muito da ideia. Eu acho que seria incrível, finalmente, poder conhecer o William Afton nos jogos. E saber, tipo, porque é que ele faz. E alguma coisa, eu não sei, eu não quero dizer isto, mas eu acho que esta criancinha aqui vai morrer, vai morrer. Porque, nós não sabemos a história que o FNAF tem com mortes e matar crianças. Portanto, é que esta aqui é capaz de morrer. Tipo, ela vai aparecer no início e depois o William Afton vai matá-la se ele aparecer no jogo. Portanto, é, de resto, esta pizzeria parece ser muito, muito maior do que todas as outras. Só com este póster dá para perceber que esta pizzeria é muito maior do que todas as outras que nós já tivemos no jogo. O que é muito fixe, porque se este for um jogo tipo City Location, em que se pode andar por aí, tipo, e ver coisas, vai ser muito fixe ter uma pizzeria gigantesca como esta. Mas, também há a possibilidade, isto, também há a possibilidade de ser um jogo como o FNAF 1. Em que se, pronto, tipo, a fórmula original está preso num quarto, sei se podemos ser, a tentar fechar portas e tal. Eu espero que não haja portas, porque isso, ter portas que se pode abrir e fechar adiciona a barra de bateria, a bateria, e eu não gosto da bateria. Eu não gosto dessa mecânica, porque dá demasiado stress e é muito difícil. Portanto, eu espero que este seja, tipo, mais ou menos tipo o FNAF 2, em que não há nenhuma porta e há outra maneira qualquer. Porque se, porque o FNAF 2 era muito, o FNAF 2 é o meu jogo favorito, portanto, obviamente eu estou com, pronto. O FNAF 2 é o meu jogo favorito do FNAF, portanto, é. Mas é, eu só queria falar sobre isto num vídeo, só porque esta coisa acabou de sair. E, é, este era, eu dei algumas ideias para o próximo jogo. Portanto, bem, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar um like e inscrevam-se no canal se quiserem ver mais. E, pronto. Adeus, eu sou o Marelas Maset. Até a próxima.